E aí moça, o que aconteceu aí? Aconteceu o que? Nossa moça, pera aí Você está em uma entrega aí? Nossa, deixa eu parar a moto aqui, pera aí Vamos ver se você não consegue ajudar ela Está empurrando faz tempo? Está empurrando faz tempo? Nossa, como que é o seu nome? Rafaela Tudo bem? Deixa eu falar para você, você está no meio de uma entrega? Acabou mesmo? Acabou Mas deixa eu falar para você Posso te ajudar, sei lá, fazer a entrega lá? Pode, você manda para mim? Mando Cara, você vai me ajudar Mas vamos lá, vamos entregar para você lá Deixa eu pegar o seu número aqui Fala aí 15 991 Seguinte, eu mandei mensagem para você aí, daí você manda a localização para mim Mando Fechou? Sim Ó, vou levar lá Segura Você se cuida da minha bolsa aqui? Obrigado, Deus abençoe Amém Ó, gente Eu vou levar lá agora a bolsa dela lá E a sua moto é flex? É flex É flex? Sim Aí depois a gente vê o que a gente faz Fechou? Pode sair entregando para mim e já me ajuda Vai salvar né, moça? Vai Tá bom, já volta aí viu? A gente vamos lá agora entregar para ela Vamos lá entregar para ela agora, gente Vamos lá entregar para ela Rapidinho, aqui perto, não é muito longe E aí E aí Oba É... quanto é o galão? Doze Doze, dá um galão para mim Completa ali para mim, por favor Isso Vamos lá E aí moça, demorei? Não, foi rápido Foi rápido? Sim Ó, aí sim ó Ó a bolsa Só que é o seguinte mano Eu passei lá e já peguei uma gasolina para você Peguei Para salvar você aí hoje aí Beleza? Vamos botar aí na motinha para você voltar na ativa Aí gente, vamos colocar Vai salvar hein Tira o capacete aí rapidinho Será que não pode moer o tanque hein? Nossa, e agora? O que que eu faço? O que a gente põe aqui? Aí ó Mano Desculpa véi Já botou a gasolininha agora para você voltar na ativa Tudo que eu fico lá nessa moto Ninguém parou para ajudar? Não Você é da onde? Eu sou exército, não passa muita gente Você é daqui mesmo da vila Aqui é horto? É Aí ó, agora Agora tá cheia gasolina hein? Sim Ó Ó, agora tem gasolina hein? Tem hoje, muito obrigado De nada Me passa seu fixo, eu te mando o dinheiro da gasolina Não, não precisa Não precisa Não Não precisa, é um presente para você aí tá? Olha, obrigado De nada Deus abençoe Agora você pode voltar na ativa aí Que da hora Tudo que eu subi empurrando Nossa gente, é um subidão E ninguém 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 Agora se fosse alguém empurrando a moto, eu pararia Nossa Você pararia? Eu pararia Aí ó, você viu ó, sempre tem alguém para parar Mas deixa eu falar para você, eu tô gravando aqui, tem essa câmera aqui no capacete Eu gravo vídeo para a internet, tem algum problema postar? Não Não? Ah que bacana Seguinte, eu vou ligar para um colega meu vim aqui, para ajudar eu gravar aqui Aí você topa fazer o videozinho? Sim Topa, vou chamar ele aqui Você vai atender E aí Fer? Olá Deixa eu falar para você, eu tô fazendo um vídeo aqui, você vem aqui me ajudar aqui? Vou sim, já cheguei já Fechou Vou mandar aqui a localização, valeu Valeu Rapaziada, vocês viram aí a Rafa Ela tava empurrando a moto, ninguém ajudou a Rafa? Não Puxa vida hein Sorte que eu passei aqui, veio você Parei para ajudar E é isso gente, quando vocês veem algum motoca, não só motoca, qualquer tipo de pessoas precisando de ajuda, não custa nada parar, né? E ajudar na verdade Você falou o que meu Clara? Que quando eu vejo algum motoboy parado na rua, ou pneu curado, eu mesmo paro para ajudar também Porque pode ser meu caso, agora eu, aconteceu comigo, acabou minha gasolina, passava carro e parou para me ajudar Deus colocou você passando na rua, parou para me ajudar, deu a gasolina para mim, não comprou nada Muito bacana mesmo Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse vídeo É... Gente, gostou do vídeo, gostou do jeito que foi o contexto da história, deixa seu like, compartilha Para mais pessoas, alcançar mais pessoas que pensem diferente desse jeito Então essas pessoas que não ajudam ela, possa ver esse vídeo, né? E tocar, né? E as pessoas mudarem a atitude, não é verdade? É o que a gente faz nos nossos vídeos, Rafa A gente... Aborta as pessoas, ajuda as pessoas Para incentivar outras pessoas Alcançar o máximo de pessoas possível Para... O mundo ser melhor, não é verdade? É o que falta hoje em dia, não é verdade? Empatia Então, né? Deixa um recado para as pessoas que vai ver esse vídeo, hein? Então, falar para todo mundo, né? Para os boys, hoje em dia, que vem a gente na rua Na mesma situação que eu Sempre parar para ajudar Mesma coisa eu Se eu vejo alguém passando na rua Precisando de ajuda, também ajudo Né? Eu quero agradecer ao Elias Por ter passado por ter me ajudado Por ter colocado a gasolina para mim Falei para ele deixar o pix dele, né? Mas ele não quer deixar Me deu a gasolina Agradeço a ele E todo mundo Que puder ajudar cada um que passa na rua E precisar Tá bom? Bacana Bacana Falou bonito E é isso, gente Ela falou, eu tenho certeza Foi de coração E... Eu queria falar para você Que... Isso... Isso tudo que aconteceu Foi por um vídeo, entendeu? Mas, normalmente Acontece muito Com as pessoas Isso na cidade Igual estava acontecendo com você Isso com certeza Está acontecendo com uma outra pessoa Sim Nesse mundão gigante Com entrega ainda Com entrega Era uma senhorinha Muita gente boa Era a senhorinha Que estava esperando o lanchinho dela E eu tenho certeza Que... Ela vai ver esse vídeo aqui Porque eu falei para ela Que eu não estava fazendo um vídeo Ela vai ver, hein? E eu tenho certeza Que esse vídeo ficou muito bonito Então é isso, gente Deixa um comentário para a Rafa aí É... Um comentário bom Positivo, né? Se você está na luta aí Sorte que não está chovendo Trabalha na chuva, não sol, né? É... Tem que trabalhar E quanto você fez hoje? Ah... 70 ou 80 reais 70 ou 80 reais Sim Ah, bacana Então eu já vou te completar esse dinheiro Vou te dar 100 reais para te ajudar Verdade Verdade Fora a gasolina Você não precisa me devolver Sim Está aqui, 100 reais é seu Obrigada De nada Eu tenho certeza que vai te ajudar Sim, vai E você aqui de casa aí E quem de casa quiser te ajudar, Rafa? Como que te ajuda? Eu estou sem pix no momento Você está sem pix? Vamos fazer o seguinte Eu peguei seu número naquela hora Sim, pegou Vamos colocar o pix nosso É... O pix é Eliasajudas É... Arroba gmail.com, gente Está aqui na tela Quem quiser estar ajudando a Rafa Com qualquer valor Então eu retorno para falar O pix está aqui na tela Eliasajudas Arroba gmail.com Beleza? Ah, Elias vai me ajudar muito Eu estou precisando de uma casa, né? Que... 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 Deixa eu entender Presta aqui Deixa eu entender Você falou Que... Está precisando Do... Do dinheiro para... Para outra casa Que precisa de dois calção Você não tem esse dinheiro Então é isso, gente Então... É... Você que gostou da Rafa Gostou, tipo assim Da história dela Minha mão está tudo suja Por causa da minha moto, tá, gente? Minha moto está tudo suja Então como eu estou andando em moto A mão fica suja mesmo Você que quiser estar ajudando a Rafa aí Então está feito o convite Pode ser um real, dois real, três real Eu tenho com o número dela Vou mandar o dinheiro para ela É... Para ela estar alugando essa casa aí E você também de Sorocaba Que tiver uma casa no preço bom Entra em contato com a gente aí Para a gente estar indicando para ela Tá? É... Né? Porque você não tem a casa ainda, né? Não Estou procurando Ah, bacana Então quem quiser estar ajudando ela aí Você tem... Você tem filhos? Gente, tem uma menina Você tem uma menina Mora com você? Mora Aí, gente, então é isso, ó É a história de hoje É a história da Rafa Como de tantas pessoas aí Que a gente já gravou, né? Tem quase 800 vídeos feitos Quase 800 vídeos Então... São muitos vídeos Muitas histórias E tem histórias que chamam mais atenção Tem histórias que chamam menos atenção Só que a história do nosso brasileiro É a única só Sim Batalha de luta Não é verdade? É verdade Vai te ajudar bastante? Demais, demais Obrigado Foi um prazer conhecer você E... Boa sorte no seu trabalho Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar Bom? Obrigado Obrigado, viu, Rafa? Obrigado Bom trabalho Você vai voltar a trabalhar Vai embora descansar Vai voltar a trabalhar Agora tem gasolina? Tem Ainda bem, né? Ufa Fechou E é isso, gente, ó Mas esse vídeo ficou muito bonito Eu tava passando aqui E encontrei ela Então quando vocês encontram uma motoca Pode ser mulher, pode ser homem Pode ser o que for Para aí ajudar Valeu É isso aí Agora tá aí, ó Tchau 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 Vai com Deus Tchau Tchau Aí gente, agora nós vamos voltar a trabalhar E a gente vai também Meter marcha Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Deixa seu comentário Pra tá ajudando o alcance dos nossos vídeos Beleza? Vai lá no meu canal do Youtube EliasMotovlog Se inscreve no meu Instagram EliasMotovlog Segue a gente no Instagram E é isso E até o próximo vídeo Uhuuu Tchau 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 Tchau